Segundo as inquirições de 1258, Sancte Marie de Vilar era honra de Dom Gilmartins, das Tirpo dos Sousões. A torre de Vilar, que dadará da época gótica, mais do que uma construção militar, é um símbolo do poder senhorial sobre o território. De planta redangular, a torre é construída em excelente aparelho de cantaria granítica, com a presença de siglas de canteiro. A fachada sudeste apresenta um vão de porta retangular, ao nível do segundo piso, ao qual se acedia pelo exterior, através de uma escada de madeira. No interior, há vestígios nas paredes que comprovam a função residencial desta torre, composta por vários pisos, sendo o último correspondente ao adarve que circundava o topo.